Oi o mansos lindos e maravilhosos do meu moço do jantar e do café da manhã Bora lá o mansos analisar mais um episódio de história mansos Bora lá ver o anime do protagonista brasileiro sofrer entre muitas aspas Sofrendo pra caralho pra passar de ano Bora lá mansos porque o nosso querido Will vai competir No evento esportivo porque afinal das contas mansos Ele aceitou a aposta lá com o cara do gelo e tudo mais E eles vão tentar usar o bulinador como terceiro membro da equipe Que já está em choque porque achou que a menina ia jogar o Will de lado Pra aceitar, ele é doido por ela e tudo Mas das ideias né mansos Vemos a abertura, vemos lá o voo de dragões que a menina está mandando super bem E quebra o recorde da pista e tudo mais né mansos maravilhosos E percebemos lá a diretora falando com a olheira Porque né mansos, os olheiros vão estar observando os alunos mais promissores Aquela garota montando o dragão, lógico né mansos Deve estar no som, mas a olheira é louquinha pelo Will e tudo mais Ela já recomendou ele pra um trabalho na torre E o bulinador que achou que ia se dar bem em cima da amiga do Will Se choca de que o Will vai fazer parte da equipe Porque ele só foi usado pra preencher o número necessário pra equipe E vai começar a luta, eu até pedi na ajuda dele pra ele entrar pra equipe E mansos, o professor serpente lá e o falastrão Vão ser os narradores do evento E ele já manda aquele olhar sinistro pro falastrão aqui né mansos Eu vou lhe matar, eu vou fazer a sua vida o inferno E eles vão apresentar o evento Já são lançados magias né mansos Provavelmente pra proteger, fortalecer os elementos, coisas ali Vemos umas conjurações ali dos círculos mágicos e tudo mais E é preparado o campo pro evento né mansos Uma pista com obstáculos Com várias zonas de deserto, floresta Com os perigos necessários Para se fazer o evento que é uma corrida Até se pegar a coroa e tudo mais E vai começar a manos o evento E a equipe do Will é claro vai ser vaiada Até o Volkner queria proibí-lo de competir E ele é falando que não tinha escolha de participar e tudo mais E o evento vai começar E o Will cala a boca de todo mundo Com a ajuda da amiga que faz uma manopla mágica Pra ele poder lutar Porque afinal de contas Manos, a escola é de racistas Contra guerreiros e tudo mais São guerreiros fóbicos Manos, simplesmente o outro sido o evento Só com uma manopla mágica Pra choque dos haters Que manos, ele é superior a qualquer desafio que botaram Ele abre caminho pelos golems Como se não fosse nada Até pro bulinador dele Ficar ali em estado de choque Percebendo Vemos até algumas fichas dos alunos passando No intervalo dos episódios E nada que eles propuseram de desafio nesse evento Conseguiu de fato deter o Will e tudo mais E sua equipe Que manos, lideraram o evento praticamente de Ponta a ponta Pra choque do bulinador Que percebeu Que ele não era páreo pro Will O Will tava muito na frente dele E manos, depois do Bakugou Eu não duvido nada desse cara virar um magão poderoso Porque, né manos Ai, eu tô com tanto ódio do final de Boku no Hero O que não cabe no peito, manos E a menina vai ajudando o Will Ah, detonar os lançadores de pedras O Will com o suporte mágico certo, manos Era um tanquinho Holyfield imparável Com o bulinador só tendo que correr atrás Ele praticamente não precisou fazer nada E outros bulinadores Até pro desespero deles Foram pegos por plantas Falando que não iam perder pro Will E a equipe do Will simplesmente, mano Solou o evento Solou Se não fosse Pelo babaca Que tava na equipe deles Eles teriam ganhado Até o carinha do gelo Já queria se posicionar aí atrás do Will Porque sabiam que eles iam tirar um Um x1 Ali, né Mansos, maravilhosos Pra E o Will já tava preparando Pra interceptar a equipe deles Ele ia topar essa briga Afinal de contas Antes de chegar A coroa O Will queria esfregar o chão Com o cara do gelo Só que é claro Desenvolvido em vapo Uma pedra de gelo Fura a capa do Will O cara chegou pra brigar Só que O idiota Que fazia parte da sua equipe O bulinador Já liga a magia dele Querendo matar o Will Com sua magia mais poderosa O cara Simplesmente vai brigar com o Will No meio da briga Ele não se importa Com a competição É só um racista de merda Que quer ganhar do Will E fala que não precisa de motivos Pra odiá-lo E tentar matá-lo Enquanto o cara de gelo Vai bater na colega deles Os dois vão brigar E é isso, manos Nossa, manos Isso aqui é o É o filho retardado do Bakugou E é isso, mano Só veja Só veja Que não tem muito o que se falar E o Will vai ter que lutar Com esse cara primeiro Ai, manos Como é que pode Ter um cara tão idiota Assim nos animes Deixa o like Se inscreve, manos Liga aí O sininho Marotástico Das notificações E só voltem para mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.